O crime de tentativa de homicídio ocorreu no Jardim Paulista, limite com o bairro Guaia Pó, em Maringá. A vítima Rodrigo Alves dos Santos, de 22 anos, foi alvejado com disparos de arma de fogo depois de se envolver em uma briga com um homem identificado pelo nome de Luiz, vizinho da vítima. Pelas informações ali, o autor é conhecido da vítima. Eles acabaram se desentendendo por causa da venda de um cavalo. E aí um acabou acertando o outro. Foi apurado que Luiz, o suposto atirador, devia uma quantia referente à venda de um cavalo a Rodrigo. Momento que foi cobrado pela vítima, iniciando uma discussão, quando aconteceu uma briga e depois a tentativa de homicídio. Foi uma briga entre dois indivíduos ali no Requião, onde acabou um fazendo disparo de fogo contra o outro. Acabamos trazendo ele aqui para o HU, pois tivemos que até solicitar um médico no local, pois havia perigo de vida, perigo de morte no caso. A vítima de 28 anos depois de ser baleada foi socorrida por uma equipe do corpo de bombeiros, levado ao HU com o apoio do suporte médico. Luiz, o atirador, fugiu logo em seguida. Foi apurado que o mesmo já tentou matar Rodrigo anteriormente. Agora o caso está à disposição da Polícia Civil de Maringá. É assim, o meu menino vendeu um cavalo para ele, para esse Luiz. Aí o meu menino chegou domingo e foi lá atrás do dinheiro dele, porque ele tinha que pagar o outro cara. Aí ele chegou na casa do cara, falando para o cara que ele queria o dinheiro. Aí ele foi em casa, chegou em casa bravo. Falei, mãe, o cara falou assim, mandou eu calar a boca e falou que não vai me pagar. Aí eu peguei e falei, amanhã vocês resolvem isso aí, porque ele estava mamado também, né? Eu falei, amanhã vocês resolvem isso aí, né? Ele falou assim, não, mas ele me deve, mãe, ele tem que me pagar. Aí eu falei, Rodrigo, mas deixa, amanhã você resolve isso aí. Aí nisso ele saiu para fora, ali ele saiu para fora e eu saí atrás dele. Aí o rapaz estava subindo. Subindo do quê? Subindo a pé na rua da minha casa. Aí ele chamou o cara para conversar, o cara pegou e falou para ele assim, ó, você não vai na porta da minha casa fazer escândalo. Ele falou assim, aí eu fui buscar o que é meu. Você me deve, eu fui receber. Aí o cara pegou, deu um murro nele, ele caiu. Aí no que ele caiu, eu peguei e entrei no meio. Falei, ué Luiz, você está ficando louco? Você deve para o cara, para o meu filho, você deve para ele. Ainda vem na porta da minha casa aqui, não quer pagar o cara? Ainda deve bater nele? Aí foi na hora que ele puxou a revólver, eu só vi o tiro. Aí eu entrei para dentro de casa para chamar os homens. O meu menino entrou atrás de mim e falou, mãe, me ajuda, me ajuda. Mas eu achei que ele não tinha acertado nele, né? Aí na hora que ele saiu para fora e falou, mãe, me ajuda, ele já caiu lá na calçada da frente. Aí foi a hora que eu saí. Aí o cara já estava virando a esquina para ir para o bar lá. Aí eu peguei e gritei com ele. Falei, Pelo, eu vou chamar os homens agora e vou te pegar na cadeia. Então é conhecido dele, né? É vizinho, é vizinho nosso ali.